Pelo amor de Deus, sona não, please não, não fica sona, pelo amor de Deus, vai ficar 0,20 com essa porra, Dyson Lane, cara é meio essa bosta, tô mano, ah, baniu o Leon, né, great, vai ficar 20, 0, dale, Dinx é muito quente, que herói quente, Nock, você gosta de Valorant? Eu acho legal, eu assisto de vez em quando, Valorant é massa, mano, mas eu acho massa não porque eu acho o jogo, tipo, caralho, inovador, etc, é porque eu acho que, tipo, Valorant é um jogo da hit, né, e aí, tipo, tem muito mais hype em assistir os jogos da hit, porque você sabe que é um jogo decente, no sentido de, tipo, assim, vai dar amanhã, o jogo vai morrer, vai estar 300 mil hacks e o jogo vai simplesmente ser abandonado, por exemplo, eu acho que é esse um jogo muito pico, Mas, mano, a Valve, sei lá, os caras, não sei, eu acho que eles não gostam muito do CS, não. A Valve caga pro game, é estranho, dá tanta grana. Cara, vocês já pensaram o quão pica o CS seria se ele tivesse, tipo, um investimento pra galera jogar na humilda? Eles podiam fazer essas operações, tá ligado? Serem coisas, tipo, de season, fazer, tipo, season 1, 2, 3, 4, dentro de um ano, cada bagulho dura 3 meses. Eles gostam de lançar a caixa, lança, tipo, a caixa com a season, tá ligado? Uns bagulhos assim. Eu acho que, tipo, o CS, ele tem muito potencial, mas a Valve não... A Valve caga pro jogo, tipo, então, sei lá, não tem muito o que fazer. Pra mim é muito bizarro, tipo, a gente viver na era do OnlyFans. Vocês não acham, não? Porque, tipo, mano, pensa que hoje em dia os caras pagam pra ver mulher pelada. Que aleatório específico, você tá bem? É, porque eu abri o Instagram. Aí, sempre que eu abro o Instagram, eu penso nessas coisas. A Playboy era a mesma coisa. É, mas a Playboy era uma revista, né? O OnlyFans é, literalmente, uma Playboy em larga escala. Então, tu assina os OnlyFans? Não. Por que eu faria isso? Gastar dinheiro com mulher? Eu gasto dinheiro com a minha namorada, porra. Vai se foder. Mas não é qualquer mulher. Tem mulher diferenciada ali. Mas, tipo, assim, não sei. Na minha cabeça, eu penso assim. Cara, você não fica mais triste? Acho que é o mesmo sentimento de, por exemplo, que o homem é mais, né, movido a buceta. Mas, pensa que, tipo, tem umas minas que olha e fala, nossa, eu vou morrer sem dar pra esse cara. Tipo, sei lá, algum ator, algum cantor X que ela admira muito. Agora, pensa você. Você vê, tipo, a foto de uma mina do OnlyFans. Você não pensa, tipo, mano, eu vou morrer sem comer essa mina? É, tipo, você entrar na loja da Ferrari e saber que você nunca vai ter dinheiro pra comprar? Tipo, mano, a punheta eu acho que é a mesma. Não é, não? Eu diria que é mais fácil comer uma mina dessa que comprar uma Ferrari. Lixo de qualidade. Eu prefiro perder Minion na lane do que não dar um lixo bom e o cara reclamar que tomou invade, morreu, qualquer merda assim, porque não teve um lixo bom, tá ligado? Minion vem toda hora. O jungle tiltado é uma vez só e acabou o jogo. Olha que cara bom da porra, mano. Aí jogou, hein, irmão. Falar a verdade, aí jogou. Ah, o wave vai frizzando, vai. Aí eu vou dar B. Pode segurar o wave aí, tu vai achar vontade. Flat twist, o Shane mata o cara. Quase. Mais um auto-ataquezinho, olha a caixa. Que lecinho bom, cara. Eu tô impressionado. Eu acho que o Thresh tem flash ainda, não tem? Ele vai flechar em nós aqui, mano. Espera, wave. Ele tem flash, o Thresh. Em a sauna tem flash e ignite. Eu não tenho nada. Eu preciso saber onde tá o knock pra poder fazer alguma graça aqui nesse bot. Dá pra ficar só, tipo, puxando igual o doido. Sem saber onde o cara tá, não. Senão dá uma pegada. Eu vou dar B, só. Tipo, só aí a gente não ter morrido e matado o cara ainda já é uma vantagem. Não sei, calma. Fala, não tá ligado. Mas a linha é difícil. Você vai dar um B.O. pra vocês, rapaziada. Que ideia boa, contestar o Drago em duas pessoas. E ainda estavam na mesma página pra caralho, né? Porque a caixa, tipo, foi pra um lado, o Thresh foi pro outro. Que mentira que isso não pegou, mano. Na moral. Tinha que ter deixado os caras dar um commit maior ali. Eu tô muito cedo. Cara, eles tinham que arrumar o Thresh, né? Tipo assim, aquele hook que eu tomei atrás do Minion já não pegou. Esse aqui, então. Cara, que não dá nem pra ficar puxando aqui, né? Porque o cara tá todo bugadão. Segredo é sempre o mesmo. Porra, Red. Eu não sei como é que eu ainda tô na frente em CS desse cara. Jinksona. Velho Stronglane. Fica a Sona do Magro. Mas eu falei, o cara baniu o Leona, ele é esperto. Caramba. Ele já mereceu ganhar porque ele baniu o herói certo. Ele picou o Sona, que é o herói que tá 020 em todo jogo contra o Leona. Aí jogaram, hein, família. Vamos ser honestos. Aí jogaram. Aí eu peguei o Agro da torre. O cara é muito bom. Neutralizado pro Thresh. O cara é muito bom. Feliz. Eu falo pra vocês. Dinkson é um herói muito... Filhos de mil puta. O que foi isso? Só engage de milhão. Só engajamentos de milhares. Falando, Dinkson é o herói mais quente pra jogar solo kill. Change my mind, velho. Só isso. Ele não tentou dar insect no nock, não, né? Fight back. Pronto, acabou. Mano, dor e lágrimas, apenas. É o que eu sinto agora. Ele não vai conseguir ensecar ninguém. Só enseca qualquer pessoa. Mano, a gente podia ter ido no battle, né? Eu brisei esse par. Foi my bad isso aí. Eu nem lembro... Mano, eu não lembrava que a gente tinha pego o Henry, velho. Que porra é essa? A Katarina desistiu de puxar normalmente. Resolviu matar o time dos caras inteiros aí. Eu sempre bando o Katarina também, tá vendo? Será aí outro champion, mano? Doença máxima. Sempre bando um cat. A gente não tem um TPzinho pra dar no minion, né? Que sonho seria esse direito. A boca. Valeu, Aninha. O cara simplesmente não perde. A Katarina deu pouco dano, né? A minha Jink segue Invicta. Seis jogos, seis vitórias. Tchau, tchau, tchau.